No sistema econômico e social como o feudal, o poder político só poderia ser local, isto é, exercido pelos senhores feudais e não centralizado nas mãos do rei. Diversos fatores vinham contribuindo desde o início da Idade Média para o surgimento do poder local. As invasões bárbaras provocaram a crise do poder imperial centralizado. Começou então a descentralização do poder com o aumento da autonomia das grandes propriedades rurais. Nestas propriedades estabeleceu-se a relação direta entre dependentes e seus protetores. Os mais fracos buscavam a proteção de homens poderosos, colocando-se sob sua guarda. Aos poucos, essas unidades econômicas e políticas adquiriram uma autonomia quase completa, com independência em relação ao poder central. Essa independência foi reforçada depois com a concessão de imunidades, como a isenção fiscal e judiciária, concedida primeiro às propriedades eclesiásticas e depois também às leigas. Além disso, a fraqueza dos estados formados pelos bárbaros tornou impossível a centralização. Carlos Magno tentou controlar os grandes domínios através dos Missi Dominici, que eram os inspetores, e do juramento de fidelidade imposto a todos os vassalos do reino. Mas mesmo em épocas de maior expressão do poder real como essa, uma centralização efetiva era impossível.